A presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB, Subseção Palmas, Gabriela Ariane, contou que os crimes registrados motivou o trabalho para a implementação da Delegacia da Mulher no município. Primeiramente porque a gente tem vários casos de violência de gênero aqui no município, não apenas no município, mas na região toda abarcada, que se estenderia a Clevelândia, a Coronel Domingos Soares, Palmas, Mangueirinha. Então esses casos de violência, até teve alguns que deram bastante repercussão, eles vêm nos assustando. Casos que são registrados com muita frequência. Tecnicamente hoje se a gente comparar a questão criminal, basicamente 40, 50% são casos de violência de gênero. Ou seja, se a gente for ver, é extremamente necessário e importante ter esse cuidado, porque na Delegacia da Mulher, o atendimento vai ser especializado para atender a mulher. Já que somos, né, o sexo mais frágil, a gente é muito voltado ao nosso emocional, então tem aquela qualificação para o atendimento da mulher naquela zona vulnerável na qual ela se encontra. Um meio de conseguir fazer a forma preventiva e a efetivação da criminalização nesses atos seria a implementação da Delegacia da Mulher. As ações para a implementação da Delegacia começaram em 2021, porém, faltaram algumas medidas a serem cumpridas. Essas medidas atendiam-se em grupos de contato entre os agressores, uma estabilização e reabilitação psicológica e também acerca do fato com eles, o que já começou a ser implantado aqui no município. Também precisamos atuar e tentar abraçar e acolher as vítimas que estão tendo as medidas protetivas em vigência, o que também está sendo realizado pelo CRAS e por PES aqui em Palmas. Gabriela Ariane disse ainda, psicólogas estão fazendo um projeto com as vítimas. Elas estão podendo ter uma viabilização de recursos, o estudo, o trabalho da questão emocional, porque a gente fala assim, no caso de violência doméstica, que muitas vezes é aquela questão do apego financeiro, não sai do lar porque tem o apego financeiro, mas muitas vezes não. Muitas vezes a vítima permanece no lar porque tem aquele apego emocional. Não, porque ele vai mudar, um dia ele vai mudar. Eu apanho porque eu fiz alguma coisa errada, né? E não. Então, nesses grupos estão sendo trabalhados isso. Esse também era um requisito. Outro requisito é o pedido para a construção de uma casa-abrigo para acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. Para isso, a comissão já está em contato com a Prefeitura de Palmas. Mas aí nós chegamos no seguinte ponto. A delegacia da mulher, ela serviria apenas para as vítimas de violência doméstica? Não. Ela serve para todo caso de violência de gênero. Ele seria uma delegacia autônoma, é um braço da delegacia civil, né? No qual atendem os crimes de violência de gênero. Seja o estupro, seja a questão de uma violência doméstica, um assédio, hipotonação sexual. Doutora Gabriela explica. Está sendo seguido com muito rigor tudo o que foi solicitado para a implementação da Delegacia da Mulher em Palmas. Agora nós estaremos encaminhando um novo ofício para a Secretaria de Segurança, no qual a gente vai estar solicitando a implementação. Já conseguimos apoio em toda a rede, Câmara Municipal de Vereadores, na Prefeitura Municipal, em órgãos de defesa, Polícia Militar, Polícia Civil, AOAB. Estamos em um grande número pela Comissão das Mulheres Advogadas. Temos todas as entidades civil e particulares também em apoio para tentarmos essa implementação aqui. Claro que tudo vai depender no tramitar, no processo administrativo, né? Do qual provavelmente acredito que até o final do ano teríamos alguma resposta.